Prontinho, tô ao vivo agora, cara, pelo Facebook. E aí, gente, como que vocês estão? A galera do Facebook, deixa aquele like maroto aí. Começando agora, hein, gente? Mano, tá muito devagar, velho. Tem muita gente na nossa frente. Boa, tem mesmo. E aí, gente, é muito magra. E aí, gente, é muito magra. E aí, gente, eu ainda trava pra acabar de completar. Eu vou pegar esse helicóptero aqui só. Eu não saí, né? E você é bonita. Você não falou o seu vivo. Pegou o helicóptero, pegou o helicóptero. Vai tentar matar a ptara aí, hein? Não. Já nada. Ela, 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 ela é de novo que eu. Já pulei, já pulei, já pulei, já pulei. Pode falar que pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Vamos sair daqui. Bora, bora. E aí, meus queridos? E tem gente, tem gente aqui. Tá travando, cara. Tá travando muito. Bora, bora. Me solta lá no cachorro aí, meu filho. Ô, meu Deus. Demora, cara. E aí, Maurício? Como que você tá, meu querido? Caraca, mano. A Baikin agora tá matando, velho. Tá travando o meu jogo, pô. Desgrama, velho. Tá travando o meu jogo. Tava no caminho do L, mano. Do jato. Tá lá, tá segurando o tag, velho. É contigo, é contigo. Ah, travou. Não acredito. Travou o jogo no meu parça, mano. Que isso, cara? Que isso, mano? Mano, o meu... Só vai, só vai, só vai, só vai. Ixi, amarela, mano. Só vai, só vai. Se não travasse, mano. Se não travasse, tava tudo ok. O meu também tá 55, mano. O meu sobe e depois desce, por isso que tá... Quando sobe é sempre que a sala é de gringo, velho. Tem alguma arma pra mim? Tem uma sniper aqui, ó. Tem uma sniper aqui, ó. Eu peguei. Procurando o cara que soltou o... Meu Deus. Cara, eu tô quase pegando em sniper, cara. Tem mesmo. E aí, meu querido? E aí, Eduardo? Só de boa, meu parça. Pô, quem dera que fosse a melhor. Bora jogar, bora jogar. Vou jogar, acabei de entrar agora. Tô esquentando aqui agora, mano. O jogo tá travado, velho. Tá travado, mano. Obrigado, Eduardo. Por compartilhar a live, meu querido. É nóis, mano. Tá na rixa aqui. O drop tá aqui na rixa. Acho bom demais, hein. Tá fazendo o que, mano? Quer ajuda? Vamos pegar esse Ellen. Vamos lá. Bora, vamos jogar, meu parceiro. Agora eu tô de boa. Tô de boa agora, hein, mano. Bora jogar. Vezinha, melhorando agora. Vezinha, melhorando agora. Ah, cara. Beleza, velho. Pode desesperar mesmo que você tava no trampo. Mas de boa, de boa. Então, a high-tech aqui, no drop. Vambora. Vamos procurar um lugar pra gente dar uma luteada, mano. Eu tô começando agora, mano. Provar essa porra. Porra, o que é orar aqui agora? Meu jogo tá travando mais que tudo. O que é a plaqueta no chão? Aqui, mano. Aqui, mano. Aí, aí, não, né? Tem que ser rápido. Bora. Você pegou as plaquetas? Mano, aqui vai ser perigoso a gente pegar alguma coisa aqui, velho. Ó, os caras tá aqui, velho. Não vai dar não, não vai dar não. Joga fumaça. Caminhão, nada. Ah, mano, é foda. Vambora, vambora, vambora. Bora, sobe, sobe. Subi. Dá uma luteada. Sim, já tá um horrível. Vamos agora, vamos. Vou botar. Quer que você se dê conta de botar esse jato? Não, vem cá Sobe aí, no porto tem gente Tem gente no porto Tem gente? Tem Eu vou passar lá perto Passa lá, já tem uma cabeça aqui Já foi, tocou com a guitarra um aqui Vou botar aqui pra tocar a guitarra Entra nesse lápis, desce no porto Tem não Sobe aí Bora Bora, viado, sai Eita, nada Montou Travando Tem já, lutearam, já lutearam Peguei, peguei, peguei o helicóptero Já lutearam Vamos ver, mercado, tá lá no mercado os cara Mano, podia ter pegado um sniper, velho Tô me arrependendo, cara Não vai dar pra, não vai dar pra eu chegar perto dos cara Já pegaram aqui a arma Deixa eu ver aqui como é que tá aqui esse negócio Não tô vendo ninguém Tá aqui embaixo, tem gente Vai tirar ali, ei, ei, ei Tiraram o meu helicóptero Eita, eita Eita Aqui é a boa Aqui, ó Que é isso, mano? Que é isso? Olha aí, cara Você tá louco, mano Para com a mim, finalizou, cara Você tá onde? Tá ali? Vou lá onde tá você Que é isso? De que é que foi? Tira essa, velho Sei lá, velho Cadê o cara? Me viu, velho Rapaz Tá com você os cara? O cara me viu, velho Olha onde é que esse cara tá Sentado O cara, ó O cara atirando aí no helicóptero aí, ó O cara vai vir com tudo aí, ó Tá vendo, cara? Viu o cara aí do lado Do lado esquerdo, do lado esquerdo Do lado esquerdo Cara, me viu na fumaça, mano O cara me viu na fumaça, velho Olha aí, velho O cara me viu na fumaça, maluco O cara me viu na fumaça, mano Cê é louco, tio Será que a fumaça não tá protegendo mais não, cara? Legal Porra Agora eu fui Agora eu vi mesmo, cara As coisas aqui tá ficando diferenciadas nesse jogo, hein Aí depois fala que é mimimi Que é choro O jeito é ficar calado, né, mano Ah, o Flaco tá chorando O Flaco tá chorando Daqui a pouco o jogo morre Porque os caras ficam usando porqueira Ninguém sabe, né Ai, ai, ai A gente vai fazer Não vai fazer Fala A gente vai fazer Ah, não vai ter W, a gente vai fazer Ah, eu já cheguei Não vai fazer Não vai fazer Se eu quiser ver Se eu quiser ver Se eu quiser me colocar Não vai fazer Se eu quiser Se eu quiser É pra você Você quiser Vamos lá para a fábrica. Vamos lá. O que é isso? Travada. 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 Eu não estava me estive pensando, a galera do Mato Médico... ... o Abacu... ... teve uma forma... ... o nosso passado... ... o que envolveu o nosso desenconto... ... fora o escuro e... ... o que fala, né? ... a gente anda... ... a Tecada... ... os coronicos fazem comigo, coronia... ... olha a plaqueta roxa aqui, olha... ... a Tecada... ... a Tecada... ... pegando aqui... ... pegando aqui... ... pegando aqui... ... pegando aqui... ... ó... ... você fez ela aí? Marquei vermelho... ... você fez ela? ... ... pega a plaqueta aí... ... eu peguei, estou com ela... ... ... ... ... ... travou cara... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eita aí Vou puxar já o longo alcance aqui Boa nós topar com os parceiros aqui jogando com a gente mano Uhum Ele vai pegar M4 lá Aqui ó Chegando aí Vamos ver se ela é boa Bota a mira, bota a mira Toda a M4 é boa Não deu ruim não até do chão Tum tchicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tum-tum-tum-tum-tum Bora, bora, bora Ó, ficar do outro lado, mano Vambora voltar Não sei pra que tem que travar o jogo Pega aí, ó, do chão, ó Quero jogar O que eu quero Vai ser rápido E aí, Bruno, tranquilo? Tô jogando aqui com o Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tem duas vagas aqui comigo, velho Se vocês quiserem vir jogar comigo Já pegaram Pegaram, pegaram, pegaram Pegaram essa daí, você vai, hein Vamos pegar essa daqui, ó Tentar tomar cuidado que eles podem estar vindo perto de nós, hein Não esquece de curtir a live aí, Bruno Ajudar nós aí, meu parça Sim, vamos pegar esse veículo aí Encerrado, pegou, vazou Tá dando tiro na unidade canina, mano Cara, eu vou pegar esse por cima Tá vendo, tá aqui, ó Tá vendo o drop? Tá vendo o drop? Eu vou dar o primeiro tiro Eu vou tirar o meu tiro da Cadê? Marca aí Cuidado aqui em cima aqui, ó Cuidado com os caras ali em cima Vou chegar mais perto Ah, o drop eu já vi ali o outro Ué, mas quem que tava matando seus cachorros? Mataram seus cachorros, tá o de Tereza Vamos pegar eles de surpresa, mano Ó, os caras tá matando de sniper também Matador aí, ó Acho que é melhor a gente pegar safe e ficar esperando aqui Não, não vai não Aí nós pegamos o carro e vaza São duas M4 aqui, velho Ele quis vir aqui pegar esse drop Então, ó, aquilo Vai ser briga de cachorro grande, hein? Vambora sair daqui Achei eles Achei os caras, achei os caras Vai pegar o drop, vai pegar o drop verde Vai pegar o drop verde Vamos pegar nós da sapeca aí, ali Cadê? 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 Le pegamos o drop verde Cadê? 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 Cadê?ай? Cadê? Erick Seja briga de cache O 구� % på eu assentar eles cara eu vou pegar isso aqui bem estendido vamos lá atrás dele a parada é a seguinte, a gente tem que tentar achar os play e tomar cuidado pra eles não matarem nós cadê a ponte, tá ali ele tá de sniper também, temos que tomar cuidado ó o carro aqui mano, ele tá aqui perto pegaram o drop pegaram o drop na frente nossa joga a granada, joga a granada joga a granada o barulho também, eu não escuto também não bosta, cara preparei todinho, todinho as coisas e eu, ah mano, na boa por isso que, eu vou pegar ai ai tá, beleza então até mais beleza, obrigado e aí tiozão e aí, o que você tá arrumando a vida agora? bora fazer live bora fazer live ô gente, vamos ajudar aqui o tiozão aqui ó, porque a gente tem que pagar a conta bora cara, bora ô Joelci, vambora meu parça tem duas vagas ainda aqui, mano já me adicionei, já mando convite pra nós e bora pra cima, hein nossa, ó o Nasa, rapaz joga a nós, joga mas ele tá meio brabo comigo, mano acho que é ele mesmo rapaz, o jogo meu travando meu meu jogo travando acho que foi ele mesmo, se não me engano aí pediu pra ruxar, cara eu tive que sair correndo e quando eu voltei, meu jogo travou de novo nos caras nem falo quem que é esses caras sempre nós pegamos na partida aí meu jogo travou, velho aí ele foi aqui toda a partida aí os caras não matam nós ô, tem uns caras que chegam perto de nós mano, trava o jogo, pô tá doido? é mais ou menos isso mesmo aí eu peguei direto esses caras eu levei os três no quarto e na hora que eu quis dropar nele no morro, velho eu apertei o analógico pra tirar ele pensou mais rápido ele foi no alto, velho nossa, é foda, hein, mano e aí Joel, se você vai meu amigo se for, mano você já fala pra nós escreve no chat que vai, mano eu já vou começar aqui, mano a partida cara toda vez que eu pego a sniper os caras me matam, mano de doze os de cara enrola pra me matar tem que parar tá faltando ainda tem mais uma vaga e aí, boa noite e aí, boa noite hum, famoso eu não, eu, ué só se eu não aceitar se eu não fizer, ué eu jogo ele de cima pegadinho